Oi pessoal, eu trouxe uma nova série e lançou um episódio, então vou falar um pouquinho e já falo o nome beleza? Então vamos lá, após oito anos do término da trama original, uma nova geração dos jovens de Aperiast Cider Terá seus segredos revelados quando uma nova Gossip Girl entre em ação Como você sabe um pouco sobre a série o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha e compartilhar para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo E aí